Olá, gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, que bonito o nosso sertão de Pernambuco. Está bem verdinho. Estamos aqui para o Salgueiro, Pernambuco, dando uma volta aqui por pertinho mesmo, mostrando aqui as imagens do nosso sertão, como está bonito. É a nossa cidade, o nosso município. Olha os animais ali por baixo, tudo comendo, tudo gordo e as montanhas ali. Cenário bonito, a TV Vaqueira sempre trazendo imagens para todos vocês do nosso sertão de Pernambuco. Espero que vocês estejam gostando. Está vendo o sertão, o sertão bem verdinho. Já está com o tempo nublado de novo. Quem sabe vem chuva por aí daqui para de noite. Então, a gente está aqui, olha, fazendo essas imagens. Ali em cima, gente, vocês estão vendo a BR-116. Naquele sentido ali é quem vai para o estado do Ceará, olha. Aquele caminhão que está passando ali, ele está vindo, né, do estado do Ceará, chegando aqui em Salgueiro. Olha que bonito. Nós estamos bem pertinho do cruzamento do Nordeste. É o cruzamento do Nordeste que fica, deixa eu mostrar aqui a vocês, olha. Fica logo ali, olha, bem aqui, bem no meio da imagem ali, olha. É o encontro das BR-232 e BR-116. Olha, ali é a Serra do Cruzeiro. Vocês estão vendo, né, um ponto que é avistado de todo canto aqui, quando a gente está chegando em Salgueiro de longe. em frente ali, olha, a gente vai para o Piauí, seguindo em frente ali, em sentido do estado do Piauí. E para lá, naquela cena bonita ali, com aqueles gados ali pastando, olha. Olha que bonito ali. Para aquele sentido ali, vocês estão vendo ali a BR-232, e vai em sentido do estado da Bahia. Então é isso. Lindas imagens do sertão. Espero que vocês estejam gostando de estar vendo o nosso lindo sertão, assim, bem verdinho. Coisa linda, né? E a gente fica feliz em ver os animais, assim, comendo, pastando, na beleza do sertão, na lindeza que é esse nosso sertão. Tchau, gente!